Todo mundo fala em subjetividade, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão da subjetividade, o modo como a gente pensa e pratica a subjetividade, pensando junto com esses dois pensadores, Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater sobre o pensamento, se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Você sabe o que é subjetividade? Você acredita que há várias maneiras de pensar e praticar a subjetividade? Ou há apenas uma maneira? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Todos nós fomos ensinados a valorizar a nossa subjetividade de alguma forma, ou a desvalorizar. Mas será que o modo como isso nos foi ensinado é a nosso favor? Ou será que a nossa subjetividade também foi construída para nós de formas que tentam nos direcionar? É sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. Para Nietzsche e para Foucault não existe uma natureza humana que é uma só ao longo da história. O Nietzsche inaugurou uma certa historicidade da subjetividade, dos modos, processos de construção da subjetividade, e Foucault levou esse trabalho de Nietzsche adiante na sua maneira, do seu jeito, de várias formas. Nietzsche e Foucault ensinaram como a interioridade, que é tida como a essência do sujeito moderno, é apenas uma representação, é como uma ideia criada em relações de poder que individualizam. A interioridade como espaço da subjetividade, Nietzsche e Foucault mostram, é uma construção cultural relacionada a discursos e práticas sociais e relações de poder que criam essa ideia da subjetividade e da verdade como interiores ao sujeito. Quer dizer, Nietzsche e Foucault vão mostrar para a gente os modos pelos quais fomos criados como sujeitos da interioridade. Então o sujeito que possui uma verdade interna, a subjetividade como interioridade, é uma invenção de uma cultura particular, impulsionada pelo cristianismo e por discursos e práticas do Estado e da cultura atual, que é na prática uma cultura metafísica, que acredita que todo sujeito carrega uma verdade dentro de si. E essa verdade se exterioriza, de dentro para fora, sempre nessa ordem. No pensamento dominante no ocidente, a história caminha somente em linha reta e única, do passado ao presente ao futuro. Uma teleologia do mundo seria possível. A história poderia, sim, ser contada como progressiva, chegando a unidades definidas do ser. Essa teleologia, de certa forma, tanto interpreta o pensamento dominante, quanto lhe dá um discurso de autolegitimação, de autoperpetuação. A história contínua, segundo Foucault, é uma episteme do nosso presente. Quer dizer, ela forma o nosso saber, essa ideia de uma história contínua em linha reta. Ela marca o pensamento de modo a invisibilizar, tornar invisível qualquer diferença, qualquer alteridade que se apresente como radical. As diferenças de pensamento, de modo de ser e agir, são nesse sistema rapidamente recolocadas na ordem do mesmo, da única coisa que existe. Aquilo que no pensamento dominante é outro, como diferença, como irredutível, como alteridade, que não pode ser totalmente conhecida, é rapidamente deixada de lado, é invisibilizada. Quer dizer, a diferença radical, aquilo que não entra na ordem do mesmo, ou não existe ou é tornada silenciosa, é tornada invisível para o sistema dominante. No sistema de pensamento dominante no ocidente, o outro é ser ou existe somente na medida da sua identidade com o mesmo, com o universal. A diferença, aquele que recusa ser identificado com o mesmo, é forçado a fazê-lo, ou é aniquilada, silenciada. E há uma razão para isso. Escreveu Foucault, Se a história do pensamento pudesse permanecer como o locus de continuidades ininterruptas, se pudesse forjar infinitamente conexões que nenhuma análise poderia desfazer sem abstração, se pudesse tecer por volta de tudo o que os homens dizem e fazem, uma síntese obscura que antecipa para ele, prepara-o e lhe conduz infinitamente para o seu futuro, lhe forneceria um abrigo privilegiado para a soberania da consciência. A história contínua é o correlativo indispensável da função fundadora do sujeito, a garantia de que tudo o que lhe escapou pode ser restaurado para ele, a certeza de que o tempo não vai dispersar nada sem restaurá-lo a uma unidade reconstituída, a promessa de que um dia o sujeito, na forma da consciência histórica, será mais uma vez capaz de se apropriar, de trazer de volta sob o seu domínio, todas aquelas coisas que são mantidas a uma distância por diferença, e encontrar nelas o que poderia ser chamado de sua morada. Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito original de todo o desenvolvimento histórico e toda ação, são dois lados do mesmo sistema de pensamento. Nesse sistema, o tempo é concebido em termos de totalização e as revoluções nunca são mais do que momentos de consciência. Então, Foucault escava aqui o sistema de pensamento dominante, ainda em nossos dias, que tem no sujeito, na consciência do sujeito, a origem da história, do pensamento do homem, o H maiúsculo, o homem da natureza humana, o homem que na episteme moderna está, segundo Foucault, sendo retirado de seu lugar de fundamento do saber nos dias atuais. Há uma mudança acontecendo. A história passa cada vez mais a ser entendida como produzida também por acasos e acidentes, por lineares e diferenças, por incomensurabilidade, e menos pelo homem, o sujeito moderno, como fundador, embora ainda a gente veja os discursos sobre o homem dominarem nossos dias. Para Foucault, sujeitos são produzidos por discursos de verdade sobre esses sujeitos, e verdades são produzidas em consonância com a produção de sujeitos. As duas coisas estão ligadas. Não há um sujeito sem história, mas também não há uma univocidade da história do sujeito. Essa univocidade, essa história única do sujeito, ou a compreensão e prática da história como unilinear, Foucault mostra, é um certo legado cultural específico, um sistema de pensamento que está ligado a práticas dominantes em uma sociedade como a nossa. Foucault trouxe à tona o sistema de pensamento dominante que faz com que a história seja contada a partir de sujeitos fundantes. E a base epistemológica, a base do saber que reproduz esse sistema está atracada na função do discurso unívoco, único, sobre a história, sobre a vida. A função fundadora do sujeito é uma produção histórica, como o discurso, numa certa cultura. O sujeito é agente da história, a gente pode dizer isso, mas sempre dentro de circunstâncias dadas. Só que já disseram isso de uma forma mais elaborada, eu vou reproduzir aqui. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas sim nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas. Essa frase é de Marx e Engels. Foucault leva a historicidade inaugurada por Marx ao novo patamar, assim como a historicidade da subjetividade inaugurada por Nietzsche. E com isso, ele nos mostrou como o legado da história contínua, única, é particular a uma cultura dominante, metafísica, ocidental, cristã, e como tal, não pode suportar as suas próprias reivindicações de universalidade, mesmo dentro dessas tradições. A história única tem como força motriz da sua reprodução a ação voltada para a totalização, o chegar a um destino mais completo, mais verdadeiro, através do acúmulo da verdade do ser. É sempre uma verdade que sai do sujeito e vai para o mundo para dominar este mundo de alguma forma. A história única e contínua é a prática dos sujeitos que se maximizam, que buscam, de certo modo, uma perfeição de suas práticas, com a garantia de que, se eles saírem do rumo, a continuidade mesma da história estaria garantida, na essência do ser no mundo. Eles poderiam, o sujeito que escapa da verdade, pode retornar à sua verdade. Foucault, já em 1978, estudava o neoliberalismo, enquanto forma cultural, enquanto uma nova cultura de produção de subjetividade, uma subjetividade do auto-interesse, onde o sujeito é empresário de si mesmo, onde se produz um ambiente de competitividade no capitalismo e entre esses empresários de si acontece essa competição nesse campo. Mas, desse modo, as pessoas se sujeitam a verdades construídas no mercado e por autoridades nessa verdade do empresário de si, que é construída no mercado. Elas encontram a si mesmas somente através de outros indivíduos que também são empresários de si. Desse modo, é uma cultura do economês, de uma racionalidade econômica, que é o que vem imperar nossas vidas. Nós nos entendemos, primeiramente, como seres econômicos, econômicos no neoliberalismo. Então, as soluções esperadas para tudo são esperadas da economia, deixando de lado questões de cultura, de pensamento, de outras práticas e da própria produção da subjetividade. Foucault, em resistência ao neoliberalismo, foi estudar nos gregos antigos o que ele chamou de cuidado de si, como uma forma de resistência a essa cultura neoliberal. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder e entrar numa conversa com vocês nos próximos vídeos. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault. É uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta!